No dia 11 de julho de 2023, eu postei aqui neste canal um vídeo intitulado como A animação mais grotesca do Sonic. Neste vídeo em questão, eu assisti a uma animação de um canal chamado KishinPen, aonde o Sonic.exe engravida Amy e gera frutos dos seus atos. É, agora vocês entenderam por que essa parada é grotesca, né? Porém, galera, talvez o título de animação mais grotesca do Sonic esteja prestes a mudar, porque hoje eu estou prestes a ver uma outra animação do Sonic feita pelo mesmo criador, chamada I am God, vírgula Sonic.exe. Pois é, eu não tinha ciência até então, mas aparentemente esta animação aqui se passa antes daquela outra animação que a gente assistiu. E aí, será que ela vai conseguir superar aquela atrocidade? Vamos descobrir. Vamos lá, galera. Essa animação em questão, ela tem somente 3 minutos e 34 de duração, que apesar de parecer pouco, é um pouquinho maior do que aquela outra animação que tinha 3 minutos e 3 segundos, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Pois bem, sem mais enrolação, vamos ver como vai ser essa retratação aqui da lenda do nosso querido Deus favorito. Não é o Deus Digo, é o Sonic.exe. Vamos lá, começar. Bora. Um pouquinho alto. Deixa eu abaixar um pouco. Obrigado, obrigado. Ok. Você tem a apresentação meio alta, você tem que abaixar um pouquinho, né? Ok, Bela Lu. Tá, temos aqui a Rouge e o Knuckles. Pela cara do Knuckles, não sei se é uma parada muito... muito agradável de se ver num vídeo do YouTube, né? Vamos ver se é isso mesmo. Não, ele só pode estar apaixonado, né? Eles estão num date romântico. Tá? É, eu acho que ele só tá num date romântico. Não, não, não. Barbar, barbar, barbara! Eu não quero censurar isso aqui, mas pelo visto eu vou ter... Gente do céu, não pode... Peraí, isso não tinha na outra... Tinha uns frames na outra animação, eu acho que deve ser dessa animação aqui. Provavelmente é, né? Mas enfim, tinha alguma coisa relacionada ao Sonic.iz e tá stalkeando esses dois. Eu acho que a gente vai ver isso desenrolando agora. Jesus Cristo, não me olha com esse olhar. Não me olha com esse olhar, moço. Eu vou ficar apaixonado com esses olhinhos roxos aí e esse queixo shed, mano. Ele com certeza é Red Pill. Bicho até vermelho. Foi a piada, caso você não tenha entendido essa merda. Ih, até mordeu os lábios. Que isso? Ih, duas bolas! Meu... Era esse frame que eu vi. Era esse frame, cara. Meu Deus do céu. Tá em choque? Continua aí, velho. Ele tá feliz em... Ih! Não, deixa quieto. Foi só pegadinha. Foi pegadinha do zóio, fio. Entendeu a piada? Porque ele não tem zóio. Ele tá sem olho. A Rouge tá bonitona nessa animação. Eita! Meu cacete! Ó o mamilo dele! Mano, o que é isso? É, você... Não, peraí. Calma, calma, calma. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Eu nem entendi errado, né? Eu espero ter entendido errado. Eu entendi isso errado. Eu tô torcendo pra que eu tenha entendido isso errado, o que acabou de acontecer. Me fala que eu entendi isso errado. Me fala que... Me fala que... Ai, eu não posso falar, porque senão o YouTube vai pegar e toma na jabiraca, mas... Rolou, rolou uma parada aí. Rolou uma parada aí. Agora o Sonic.3 foi... Até babei, fio. Até babei de tanto nojo que eu senti disso aqui. O Sonic.3 vai ter que ir na delegacia. Definitivamente. Isso não foi uma cena muito agradável de se ver, não. Conseguiu. Conseguiu quase superar a da Amy. Mas eu acho que a da Amy não... Não sei se supera, não. Porque, pô, a Amy grávida é um bagulho intancável pra mim. Mais intancável do que qualquer... 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 É, não é, pô. É melhor... Reza pra você continuar aí dentro. Quietinho aí. Sem ninguém encher o saco, por favor. Tá. Tem aí o Dr. Eggman com uma esmeralda vermelha. Cara, essa animação é absurdamente bem feita, né, velho? É um... É bizarro o quão bem feita essa animação. Eita! Isso aí também foi bem feito? Ih, Eggman. Ué, como é que você tá vivo? Seu coração tá arrancado... Ih, tá costurado, fio. Tá costurado. Caraca. Ele botou esmeralda no coração dele? O quê? Como que é esmeralda? Ah, é esmeralda do... Olha a cara dessa desgraça. Que nojento. Ah, grita. Grita mesmo que agora não tem pão de ir, fio. Ele vai comer seu coração. Ele vai muito comer. Achei que ele ia comer o coração dele. Ok. Acredita se quiser, isso foi menos perturbador do que do Knuckles. Bem menos. Ai, que bonitinho. Olha o Teio escorrendo em choque. Será que vai ser PixCond? Será que ele vai ver os animais mortos? Não, ele tá vendo um... Amy? Não é a Amy. Não é a Amy. Nem a pau que é a Amy. Não é a Amy, nem a pau, velho. Ah, sai daqui. Pelo amor de Deus. Todo dia é essa merda, cara. Vai se lascar essa animação. O que é isso, cara? Mano, vai ter... Nossa, velho. Mano. Nossa, velho. Olha, em 2 minutos e 28 de duração, isso aqui já conseguiu superar a primeira. Em muitos quesitos, tá? Pra mim já ficou mais desconfortável que a outra. Meus parabéns. Você conseguiu. O que será que tem aí? Tem um dedo no meio? Tem um anel? Tem uma cabeça do Sonic? Tem um bebê? Prestes a sair também? Ah, tem mesmo! Porra, que pariu? Me fala que acabou. Me fala que acabou. Não acabou. Não acabou. Tirou a mão do cabra. Tirou a mão do cabra. Arrancou a mão dele. Ih, não foi só a mão não, filho. Tá todo costurado. Parece a Celia.xz. Tá preso na cadeia. Tá, essa seria a tela de seleção que eu sei. Quer tentar de novo? Não, obrigado. Eu prefiro nunca mais me deparar com o seu canal. Você quer continuar? Não. Definitivamente não. Que nojo. Nossa. Agora a gente entendeu por que a Amy tava grávida no outro. Mas por que o Teus não era o médico? Que merda é aquela? Como que o Teus tá vivo? Como que a Amy tá normal? O Sonic foi pro multiverso da loucura, velho? Foi num outro multiverso lá que essas coisas podem acontecer? Isso não pode acontecer, gente. Isso tá errado. Cara, teve tanta coisa errada, tanta coisa bizarra, tanta coisa grotesca, que eu perdi as estribeiras, mano. Eu não consigo nem citar coisa por coisa aqui, senão o YouTube vai cortar o vídeo. Vai matar o vídeo, tá ligado? Eu aprendo com meus erros, sim. Eu não posso ficar falando besteira aí, as palavras erradas que o YouTube... Já pensou falar marshmallow aqui no vídeo? O YouTube corta, filho. Não dá, tá ligado? Eu imagino que talvez tenha uma terceira animação disso aqui, que seja lançada, ou se é que já foi lançada. Eu não sei. Se alguém souber de uma animação mais perturbadora que essa, por favor, me fala. Me fala, porque eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu não sei se eu quero ver. Os temas disso aqui é o que pesa, tá ligado? Não é nem nada, tipo, absurdamente gráfico. Tem muita coisa gráfica nojenta. Mas, cara, o que a parada te dá a entender o que fica no subjetivo, velho, é a pior coisa de todas. Nojento pra caceta. Mas dá uma fortalecida. Ele anima bem, pelo menos, o cabra. O link tá aqui na descrição do canal dele. Vai dar uma acompanhada. Vai, vai. Eu não vou falar que você vai gostar, porque... É, tem outras animações, né? Talvez você guarde das outras, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Clica, clica nessa porcaria desse joinha do caceta aí. Se inscreve nessa merda desse canal. Eu vou... Eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber disso, velho. Tchau, tchau. Ah, eu vou embora dessa merda. Vai, vai, vai.